Há mais de 100 anos, nossa igreja está com as portas abertas para acolher famílias, pessoas, amigos, para juntos adorarmos e celebrarmos o Senhor. No entanto, diante do atual momento que vivemos, precisamos encostar um pouquinho as nossas portas. Porém, não estamos parados, estamos apenas espalhados e mesmo espalhados, continuamos juntos, sendo a igreja agradecida, vibrante e missionária. Em breve, quando tudo isso passar, aguardamos você de portas abertas. Há mais de 100 anos, nossa igreja está com as portas abertas para acolher famílias, pessoas, amigos, para juntos adorarmos e celebrarmos o Senhor. No entanto, diante do atual momento que vivemos, precisamos encostar um pouquinho as nossas portas. Porém, não estamos parados, estamos apenas espalhados e mesmo espalhados, continuamos juntos, sendo a igreja agradecida, vibrante e missionária. Em breve, quando tudo isso passar, aguardamos você de portas abertas. Bom dia, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais um culto de adoração a Deus, nessa manhã, no dia 26 de abril. Ainda continuamos sem poder ter os nossos cultos coletivos no templo da igreja. Por isso mesmo, nos encontramos aqui de forma online, para mantermos a fé, para pregarmos a palavra de Deus, fortalecermos e cuidarmos uns dos outros e, ao mesmo tempo, propagarmos a salvação em Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo a esse tempo que teremos aqui nesta manhã de adoração ao nosso Deus. Espero que você possa reunir a sua família e juntos possamos cantar, louvar, orar, bem dizer o nome do Senhor nosso Deus. Seja muito bem-vindo a esse tempo de culto e de adoração. Eu quero convidá-lo a curuar a sua fronte, se você puder, juntar-se com a sua família. E vamos orar, então, ao nosso Deus. Bondoso Pai, nós agradecemos essa manhã que o Senhor nos dá, para adorar o nome do Senhor, para bem dizer o nome do Senhor. Agradecemos ao Pai a todos aqueles que estão conosco nesse canal do YouTube, no Facebook ou no Instagram, acompanhando, Pai, esse momento de adoração. Apesar de estarmos distantes, nós queremos nos sentir perto uns dos outros e muito mais perto do Senhor. Queremos sentir a direção do Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos que o Teu Espírito nos conduza na Tua palavra e que ela fale aos nossos corações, que ela seja viva e eficaz a produzir em nós o que o Senhor deseja. Que o nome do Senhor seja exaltado nessa manhã, através de cada um de nós, e que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar. Eu quero convidá-lo a cantar conosco, acompanhando o nosso ministério de louvor do cântico Até que ele venha. Tua graça me alcançou, pra Ti quero viver. Compartilhar o Teu grande amor O que podemos ser na vida de alguém Depende não somente de nós Se eu não for Quem irá Se eu não exterter as mãos Quem o fará Quem volver Me entregar E dizer ao mundo O que Jesus morará Até que ele venha Até que ele venha Ele é a razão Ele é a razão A graça me alcançou A Ti quero viver A Ti quero viver Compartilhar o Teu grande amor O que podemos ser Na vida de alguém Depende tão somente de nós Se eu não for Se eu não for Se eu não for Se eu não for Quem o fará Me envolver Me envolver Me entregar Me dizer ao mundo Que Jesus morará Até que ele venha Até que ele venha Até que ele venha Ele é a razão Que me faz continuar Até que ele venha Até que ele venha Repasso aqui A você A nossa programação Como igreja Temos Um bom momento Para estarmos em família Para adorarmos a Deus Em família Mas a igreja também Está ativa Com as suas programações Tentando Apoiar uns aos outros Queremos que você lembre Que a cada dia Você tem um momento Devocional Através do ebook Que a nossa igreja Ofereceu a todas as famílias Ali tem um texto bíblico Ali tem um momento Para oração E reflexão Na palavra de Deus E também temos feito isso Através de vídeos diários Com as mesmas Devocionais Do ebook Você pode nos acompanhar Também em oração A oração é um programa Regular da nossa igreja Você pode fazer isso Entrando na sala de oração Através do Cisco WebEx Você pode fazer isso Na manhã Comigo Ou à tarde Com o pastor Jair À noite Com o pastor Augusto E o pastor Yuri Salas de oração Para buscarmos a presença de Deus Se você quer parte De um pequeno grupo Lembra que Os pequenos grupos Estão se encontrando De forma online Você pode falar Com o líder Do seu pequeno grupo E participar Das reuniões Da mesma forma As nossas organizações De louvor De adoração As mulheres E jovens Enfim O GPO Todos eles Têm suas programações Online E você pode Ativamente Participar de cada uma Delas Como igreja O nosso culto coletivo Na quarta-feira Às 19 horas É a escola bíblica Que já aconteceu hoje E acontece a cada domingo Às 9 da manhã Culto às 10 horas Nesse horário Que estamos com você E também culto Às 19 horas A partir de amanhã Nós vamos abrir o tempo Para o expediente Interno Então nós teremos Os nossos funcionários No tempo Para o expediente Interno A partir da manhã De segunda A sábado De 8 Às 12 horas De 8 Ao meio Dia Meus irmãos Nós lembramos também Que estamos Encerrando o mês E pela graça de Deus Temos pago Todas as nossas contas Temos ajudado Muitas famílias Como vocês viram Aí no boletim Foram mais de 20 famílias Que ajudamos Nas congregações E 22 famílias Aqui Na realidade Da nossa sede E nós continuamos Necessitando Do seu apoio Com as ofertas E dízimos E aí na sua tela Tem as contas Da igreja Do Banco do Brasil E da Caixa Econômica Onde você pode fazer A transferência Pode fazer O seu depósito bancário E encaminhar No whatsapp Que isso também Está aí na sua tela Você pode Encaminhar os comprovantes Dizendo a que se destina Cada oferta Cada dízimo Para os registros Devido à contabilidade Da igreja Se você tiver Alguma dificuldade Em fazer assim Depósito Transferência Por favor Entre em contato Conosco Nós louvamos a Deus Por todos os irmãos Que fielmente Têm se mantido Fieis a Deus Na devolução De dízimo Na entrega De ofertas E pelo mover Que Deus tem feito No coração Dos irmãos Para ajudar Uns aos outros De tal forma Que aquele que tem Não sobra E mais aquele que não tem Não falte Esse é o princípio Do evangelho De Cristo Jesus Ainda não alcançamos O nosso alvo De missões mundiais Por isso estamos Mantendo a campanha Aberta Até porque Não recebemos ainda Material e orientação Da convenção estadual Para a campanha De missões estaduais Que já deveria ter iniciado E como não alcançamos Ainda o alvo De missões mundiais Estamos ainda Com a campanha Em aberto Para que você Que não contribuiu Que possa ainda Contribuir Para a oferta De missões mundiais Ainda Precisamos levantar 12 mil Para alcançar O nosso alvo De 30 mil reais Contamos com você Com as suas orações A evangelização Dos países Fora do nosso país É algo desafiador Para o povo brasileiro E a nossa junta Tem missionários Espalhados Nos cinco continentes Todos eles Dependem das nossas orações E da nossa Contribuição financeira Por isso mesmo Gostaríamos que você Fiz mais um vídeo De missões mundiais Para que assim Você conheça Um pouco mais Da obra Que nós Batistas brasileiros Fazemos ao redor do mundo Veja o vídeo Bom dia querida igreja Estamos aqui Para mais um Momento Missionário E dessa vez Com dois recados Muito especiais Da junta de missões mundiais O primeiro É que no dia 23 de abril Iniciou o ramadã Que é o mês Mais sagrado Para o islã Porque é o mês Que eles reservam Para o jejum E a adoração A Alá Todos os dias Às 6h45 Eles finalizam Esse período De jejum E celebram A Alá No Brasil Devido a diferença Difuso Da Arábia Saudita Aqui finalizaria Às 12h45 E é o horário Então que a junta De missões mundiais Está dispondo Principalmente Na sua página Do Instagram E também Nos seus grupos De WhatsApp E Telegram Pedidos específicos Por expul Para que nós Possamos nos unir E a oração Para que eles conheçam O verdadeiro Senhor E salvador De suas vidas A seguir Confira o recado Muito especial Do Kaleb Mubarak O nosso missionário Entre os árabes Graça e paz Eu sou o Kaleb Missionário Entre os árabes Hoje começa o ramadã Lens mais sagrado Para os muçulmanos Quando eles jejuam Por pura obrigação Quero convidar você Para que nos próximos 30 dias Você conheça Aspectos do ramadã E entenda O tamanho Do desafio Que é evangelizar Os muçulmanos Participe Não fique de fora Marcelema Tchau Além disso Precisamos anunciar Para vocês Que o Congresso Proclamar Está de volta O Proclamar É a maior conferência De missões mundiais Do que se trata De discussões Missiológicas E tempo Para despertamento Vocacionais Em a gente compreender O que Deus Está fazendo no mundo O Proclamar Vai acontecer Do dia 30 de abril Aos dias 2 de maio As inscrições Estão abertas No site Missões mundiais São completamente Gratuitas E por meio De sua inscrição Você consegue Receber o material Exclusivo Então não fique de fora Não perca Essa oportunidade Porque vai ser Um momento Muito marcante Para o povo Batista brasileiro Então é isso Irmãos Deus abençoe vocês E continue orando E contribuindo Para essa grande obra Que Jesus Tem feito No mundo Por meio Dos batistas brasileiros Um grande abraço Tchau, tchau E com o nosso Ministério de Lovor Nós vamos cantar Olhando Para Cristo O nosso desejo É que o Senhor Jesus Se torne o salvador De toda a nossa gente Olhando para Cristo Cante Bote a sua família Para cantar conosco Deus De forte Compreende A guerra Do pecado Mas Os seus Angoles Não podem me abrigir Sem quem confie o pôs a rocha Estão gritando E celestes cristãos E regros Olhando para Cristo Canto ao Coração A salvação Pronsigo Pois a Cristo Soberano da água De Deus ministro E reviço Do poder do meu Senhor Para ser vivo Com toda a luz Vejo ao longe Campos vastos Prontos pra morrer Vem 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 E no pau, não, as bênçãos dolorosas E feliz com Cristo, cantando Olhando o nosso caminho, na vida, na vida E no pau, não, as bênçãos dolorosas A mensagem desta manhã será trazida pelo nosso pastor de jovens, pastor Yuri Mota Servo de Deus, um jovem fiel ao Senhor Espero que Deus fale ao seu coração E que você escute a palavra do Senhor De forma clara e precisa Eu quero orar, pedindo que a palavra de Deus através do Yuri chegue ao seu coração Bondoso Deus, abençoa o teu servo Yuri E faz, ó Deus, com que a tua palavra Nos lábios dele, seja a palavra do Senhor para nós Que ela traga alento a cada um de nós, as nossas famílias Mas que ela traga acima de tudo a direção do Senhor E que nós estejamos submissos à direção do nosso Deus Que o Senhor realize em nós aquilo que o Senhor deseja Em nome de Jesus Amém Bom dia Deus abençoe a sua vida Quero convidar você para, junto comigo, nós compartilharmos a palavra de Deus Nesta manhã Vamos começar orando, pedindo a orientação de Deus Para o estudo da sua palavra Muito obrigado, Pai Porque o Senhor é maravilhoso Porque o Senhor é bom Porque o Senhor é justo Porque a tua palavra é viva e eficaz Que o Senhor nos oriente, Pai No percurso pela tua palavra, nesta manhã Que o teu Espírito Santo encha os nossos corações Queime os meus lábios, Senhor Deus E dos meus lábios brote, Senhor Deus A palavra do Senhor Ajustada à necessidade de cada irmão E cada ouvinte, nesta manhã É o que te pedimos, em nome de Jesus Amém Bem, meus amados Vamos meditar, nesta manhã No Salmo de número 48 É um Salmo muito precioso Um Salmo que traz uma mensagem Maravilhosa aos nossos corações Eu queria convidar você para ir comigo Ao Salmo número 48 Nós vamos ler o capítulo inteiro É um capítulo muito grande E vamos refletir naquilo que a palavra de Deus traz De mensagem para nós Neste Salmo Salmo 48 Começa dizendo Grande é o Senhor E digno de todo louvor Na cidade do nosso Deus Seu santo monte Belo e majestoso É a alegria de toda a terra Como as alturas do Zafon É o monte Sião A cidade do grande rei Nas suas cidadelas Deus se revela Como a sua proteção Vejam Os reis somaram forças E juntos avançaram contra ela Quando a viram Ficaram atônitos E fugiram Aterrorizados Ali mesmo O pavô os dominou Contorceram-se Como a mulher No parto Foste como o vento oriental Quando destruí os navios de Tarsas Como já temos ouvido Agora também temos visto Na cidade do Senhor dos Exércitos Na cidade do nosso Deus Deus a preserva Firme para sempre No teu templo Ó Deus Meditamos Em teu amor leal Como o teu nome Ó Deus O teu louvor Alcança os confins da terra A tua mão direita Está cheia de justiça O monte Sião Se alegra As cidades De Judá Exultam Por causa Das tuas decisões Justas Percorram Sião Contornando-a Contem As suas torres Observem bem As suas muralhas Examinem As suas cidadelas Para que vocês Falem A próxima geração Que este Deus É o nosso Deus Para todos sempre Ele será O nosso guia Até o fim Amém Ele será O nosso guia Até o fim Este é um salmo Muito precioso Normalmente Se atribui Este salmo Ao período Ainda Pré-exímico Alguns tentam Posicionar Ele Em alguns Momentos De vitória Do povo de Israel Mas Não se tem Precisamente A data Deste salmo Mas é um salmo Muito precioso Que fala a respeito Da grandeza De Deus E da proteção De Deus Sobre Israel É um cântico Que é cantado Na liturgia Do povo De Israel E ele tem A organização 3, 4, 4 e 3 Não, eu não estou falando De esquema tático De futebol Estou falando Da organização Desse salmo Ele é dividido Em estrofes Em 4 estrofes Que se organizam Dessa forma Primeira Com 3 versículos A segunda Com 4 versículos A terceira Com mais 4 versículos E a última Com 3 versículos E eu queria Eu queria que nós Refletíssemos A respeito Da maravilha Como o salmista Apresenta Deus Nesse salmo Esse É um salmo Que fala sobre Os nossos Olhares Serem voltados Ao Deus De Sião Ele tem como Verso central O verso 8 Que apresenta A mensagem Central do salmo Deus preserva Deus a preserva Firme para sempre Nessa cidade Do Senhor Dos exércitos E O salmista Faz um Emolduramento Do salmo Nos seus versos 1 e 8 Tendo eles Uma mensagem Complementar Quando ele diz Grande é o Senhor E digno de todo louvor Na cidade do nosso Deus Que este Deus É o nosso Deus Para todo sempre Ele será o nosso guia Até o fim Começando E encerrando O salmo Fazendo uma moldura Do salmo Como a gente sabe Os salmos são cânticos São expressões Artísticas Expressões profundas Do coração Dos salmistas Para um Deus Maravilhoso E neste caso Específico De engrandecimento Ao nome do Deus Maravilhoso E Todo-Poderoso O Senhor De toda a terra O Senhor Dos exércitos E eu queria Que nós refletíssemos E tirássemos Lições preciosas Desse salmo Primeiro O salmista Começa Na primeira estrofe Adorando a Deus E aí eu queria Conversar com você Sobre a adoração A Deus Como tem estado A sua adoração A Deus Como tem sido A sua adoração A Deus Ele começa no verso 1 Dizendo O grande é o Senhor E digno De todo louvor Na cidade Do nosso Deus Ele não fala Aqui no verso 1 Sobre nada Que Deus fez Ele começa falando E exaltando O nome de Deus Pelo que ele é Senhor E digno De todo louvor Ele não Começa exaltando Os feitos De Deus Porque antes De tudo Nós precisamos Entender que a adoração A Deus Precisa ser dada A Deus Não pelo que ele faz Mas pelo que ele é Por ser Deus Como é E por ser Deus Por ser merecedor De toda minha E da sua adoração Ele é Deus Ele merece Ele é digno De toda adoração E o salmista Vai reforçar isso No verso 2 Quando ele diz assim Seu santo monte Belo e majestoso É a alegria De toda a terra Como as alturas Do zafon É o monte Sião E aí a gente precisa Perceber Um detalhe geográfico Do qual o salmista Se utiliza Para exaltar A Deus Ele diz Como as alturas Do zafon É o monte Sião O que é o zafon Que monte É esse O monte Zafon É um monte Que se localiza Ao norte E É um monte Que Era considerado Pelos fenícios Como A Residência Sagrada De El O principal Dos deuses Fenícios Assim como o monte Olimpo Tinha lá Zeus O monte O monte Zafon Era considerado Pelos fenícios A morada De Deus Então quando ele diz Assim como as alturas Do zafon É o monte Sião O que ele está querendo Dizer é No monte Sião Há a morada Do Deus Supremo E Todo Poderoso O Deus Verdadeiro Acima De todos Os deuses Seu santo monte Belo e majestoso É a alegria De toda a terra E aí ele ressalta Como um patriota As belezas naturais De Israel E reconhece nisso A grandeza De Deus Ele não apenas Elogia a sua terra Ele reconhece Que as belezas Da sua terra Que não tem palmeiras Como as nossas palmeiras Mas que tinham As suas belezas Eram um presente De Deus Eram frutos Da majestade Da honra E da glória Do Deus Todo-Poderoso Deus E aí ele vai continuar Dizendo no verso 3 Nas suas cidadelas Deus se revela Como a sua Proteção Ele fala De um monte Majestoso De um monte Belo Mas ele não diz Que esse monte Em si É a proteção Ele reforça No verso 3 Que Deus É a sua Proteção Se o monte Sião Se Jerusalém Era imponente E impenetrável Pelos seus inimigos Não era pela sua Força Enquanto monte Enquanto estrutura Geográfica Enquanto beleza Natural Era por conta Do rei Que habitava lá O rei Que estava lá E aí Trazendo para os dias De hoje A defesa De Israel Não são O seu sistema De segurança Antimíssimo A confiança Do salmista Estava em Deus Estava no Senhor Que habitava O monte Sião No Senhor Que é grande E que é digno De todo louvor Ele é a proteção De Israel Ele é Meu irmão A minha E a sua Proteção Nós que somos A habitação De Deus Nós que somos O Israel Celestial De Deus Deus habita No seu Santo monte E aí É interessante Ele utilizar A expressão Santo Para um monte Porque ele é Separado E nós lembramos Que os Que confiam No Senhor São como Os montes De Sião Firmes Inabaláveis Permanecem Para sempre Não porque Em si mesmo Eles são alguma coisa Não porque Em nós mesmos Nós sejamos Alguma coisa Mas porque O Senhor Habita esse monte Porque o Senhor Habita a minha E a sua vida O Senhor Que é digno De toda honra De toda glória De toda adoração Ele nos separou Como o santo Povo seu Como o santo Monte dele Para habitar As nossas vidas E isso Faz toda a diferença Nas nossas vidas Deus Precisa ser Adorado Pelo que é Ele é santo Justo Poderoso Digno de todo louvor Digno de toda glória E é Ele Quem é A nossa Proteção É Ele Que nos guarda É Ele Que nos momentos De dificuldade Nos dá Segurança O que nos dá Segurança Meu amado irmão É Deus Não é o isolamento Não é o isolamento Social Nem a medicina Ou a ciência E aqui eu não estou Querendo Diminuir a importância De nenhuma Dessas coisas Nem desprezar Nem desprezar As orientações Que estão sendo Dadas Mas A nossa Confiança Está depositada Em Deus Mesmo nós tomando As nossas medidas De segurança Mesmo nós tomando As nossas medidas De precaução Ele é que é A nossa confiança Ele é que Firma os nossos Passos Ele é que Firma os nossos Pés Ele é o Grande Senhor Deus Poderoso E sustentador Das nossas vidas Quando A fragilidade Nos acomete Quando Os nossos Erros Querem falar Mais alto Nos nossos Corações Ele Segura Os nossos Pés Para que eles Não resvalem Ele Fortalece As nossas Mãos Para a batalha Ele Nos fortalece Para a luta Diária Para enfrentar O dia a dia Os desafios Do dia a dia Ele é A nossa Força Ele é A nossa Defesa Ele é A nossa Segurança Uma segurança Que é perfeita Uma segurança Que não falha Uma segurança Que é eterna Uma segurança Que não depende Das circunstâncias Deus É A segurança Do monte Sião Ele É A segurança Dos seus santos Daqueles que são Separados Por ele E pra ele Deus É A nossa Segurança E nós devemos Adorá-lo Na maravilha E na beleza Daquilo que ele é E o salmista Continua nos versos 4 a 7 Na segunda estrofe Dizendo Vejam Os reis Somaram forças E juntos Avançaram contra ela Quando a viram Ficaram atônitos Fugiram Aterrorizados Ali mesmo O parvô Os dominou Contorceram-se Como A mulher No parto Oposição Oposição E Enfrentamento Isso É algo Que vai acontecer Na sua vida E na minha vida Tenho certeza Que você já Enfrentou Oposição Eu tenho certeza Que você já Enfrentou Inimigos Que pessoas Já se levantaram Contra você Por causa Do nome De Jesus Por causa Da sua postura Conduzida Pelo Espírito Santo De Deus Assim como Os exércitos Se levantaram Contra o povo De Israel Ao longo Da história E aqui Ele não está Falando De exércitos Fracos Ele está Falando De redes Que somam Forças E se ajuntam Contra Siam Muitas Irmãos São as Oposições Que nós Enfrentamos E que nós Enfrentaremos A palavra De Deus Diz que muitas São as Aflições Do justo Mas Desde Êxodo Capítulo 14 Verso 14 Moisés Lembra o povo De uma coisa O Senhor É quem Pelejará Por vós O Senhor É quem Pelejará Por nós Lutas Oposições Enfrentamentos Dificuldades Nós teremos E aí A nossa Reflexão De ontem Nos lembrou disso No mundo Tereis Aflições Já estava Anunciado A gente já Entrou sabendo Que ia ter Aflição Que ia ter Dificuldade Mas nós Temos a Certeza De que Há alguém Que luta As nossas Lutas Quem Intentará Contra O braço Forte Do Senhor Quem Impedirá O seu Agir Agindo Deus Quem Impedirá As oposições Vão Vim As lutas Vão Vim Isso É Certeza E elas Não são Pequenas São lutas Fortes São lutas Imensas Sei que você Luta Meu irmão Contra a sua Carne Contra os Seus Desejos E essa Não é Uma luta Fácil Quantos Desejos Tentam nos Dominar E tentam Nos Escravizar E tentam Nos afastar Da doce Presença De Deus Dos caminhos Retos Que Deus Tem para Nós Essa Não é Uma luta Fácil Nós Não podemos Menosprezar As lutas Que temos A nossa Luta Contra O maligno Contra O nosso Adversário Contra O opositor Satanás A luta Muitas Vezes Contra Pessoas Queridas Que não Entendem A verdade Do evangelho A luta Contra Uma sociedade Corrupta Contra E aí Quando eu estou Falando de Corrupção Eu não estou Falando só De política Eu estou Falando de Corrupção Em todos Os seus Níveis As lutas Não são Pequenas As lutas Não são Fáceis Mas No verso 7 Ele diz Foste como O vento Oriental Quando destruiu Os navios De Tarsis E aí De forma Poética E bela O salmista Lembra Que Nós temos Ao nosso lado Um poder Maior Do que Qualquer Navio De Tarsis E aí Quando ele está Falando sobre Navio De Tarsis Muito provavelmente Ele está fazendo Uma alusão Aos navios Lá em Primeiros Reis Capítulo 22 Verso 48 Quando Josafá Se aliou A Acasias O rei do norte E contratou Grandes navios Para trazerem Grandes fortunas Uma grande Soma de ouro E esses navios Foram afundados Por grandes Ventos O nosso Deus O nosso Deus Luta Por nós Ele está Ao nosso lado Ele é maior Do que Qualquer Exército De navios De cavalos De cavaleiros De inteligência De qualquer coisa Ele luta As nossas Batalhas Ele é maior Do que Qualquer Estratégia Que nós Possamos Fazer Ele é maior Do que Qualquer Força E aí É interessante Que nesses versos Quando ele fala A respeito Da oposição Aos nossos Inimigos Ele fala Ele não fala Em nenhum momento Nem exalta Em nenhum momento O poderio bélico De Israel Ele não fala Que dos cavalos E dos cavaleiros De Israel Ou do exército Armado De Israel Ou da sabedoria Do seu comandante De exército Ele fala Que o pavô Dominou Essas nações Dominou Esses reis E eles se contorceram Como a mulher Em parto Mas Por que? Porque foste Como o vento oriental Quando destruiu Os navios De Tarsas É o vento Do Senhor Que sopra A nosso favor E é dele Que nós precisamos Para vencer As nossas lutas E as nossas Batalhas diárias Ele está Conosco E a sua presença Nos consola Nos fortalece Fortalece E nos orienta É esse vento Que sopra As nossas vidas A nossa embarcação Que afunda O barco inimigo E que nos faz Andar em segurança Oposições E enfrentamentos Virão Mas nós temos O vento do Senhor A nosso favor Destruindo Qualquer Exército Inimigo Deus precisa ser adorado Pelo que ele é Senhor Santo Poderoso Majestoso Digno Digno Merecedor De toda adoração E nosso Protetor E ele é A nossa Força Para enfrentar As oposições E as lutas Que são certas E o salmista Continua Na terceira estrofe Falando a respeito Das consequências Da grandeza E da proteção De Deus Na vida do seu povo Na vida dos justos Como já temos ouvido Agora também temos visto Na cidade do Senhor Dos exércitos Na cidade do nosso Deus Deus a preserva Firme Firme Meu irmão Fica firme Em nome de Jesus Ele nos preserva Firme Para sempre No teu templo Ó Deus Meditamos Em teu amor Leal E aí o salmista Traz como consequência Isso que nós estamos fazendo agora A meditação No templo Do Senhor Agora Yuri Mas a gente não está no templo É Mas é isso que a gente faz A gente entra no templo Do Senhor Num lugar separado Para o Senhor Num espaço No locus Separado Para a manifestação Da presença de Deus Isso é o templo E esse é o lugar Que nós escolhemos Nesse momento De enfrentamento Ao coronavírus Como locus Da nossa adoração Como lugar De encontro Com Deus O templo É a representação Da presença De Deus É o lugar Da manifestação De Deus É o lugar Do encontro Do povo Em adoração A Deus E é isso que nós estamos Fazendo nessa manhã Nós estamos No templo Do Senhor No locus Separado Para adoração A Deus Meditando Na palavra Do Senhor E aí E aí é interessante Que precisa Haver Essa meditação Essa meditação É necessária Como consequência Do entendimento De quem Deus é No entendimento Da sua grandeza Majestade E proteção E no entendimento Que as nossas forças Nada fazem É Deus Que luta As nossas batalhas E essas batalhas São certas É preciso Que meditemos Na presença De Deus É preciso Que meditemos Na palavra De Deus É preciso Que nos encontremos Com Deus Diariamente Para que tenhamos A nossa visão Transformada Por Deus No teu Templo Ó Deus Meditamos Em teu amor Leal Quando nós fazemos Isso Nós conseguimos Ver A lealdade De Deus A grandiosidade De Deus É isso Que alimenta A nossa fé Ver Deus Parar Das nossas Atividades Parar Da nossa Correria Parar Do tempo Que nós damos Para as outras Coisas E ter O nosso Lócus De encontro Com Deus Com igreja Nós Preservamos Isso no templo No santuário Infelizmente A gente não está Tendo a oportunidade De fazer juntos Isso Nesses dias E como é ruim Isso Eu queria estar Abraçando Meus irmãos Aqui Num templo Num lugar Que nós Separamos Para cultuarmos A Deus E adorarmos A Deus Mas logo Logo Certamente Nós nos Encontraremos Lá Mas enquanto Isso Nós vamos Nos encontrando Aqui Separando Momentos Para a gente Para a gente Estar Juntos Adorando A Deus E meditando Nas grandezas De Deus Naquilo Que Ele Já Fez Que Ele Tem Feito E nos Fortalecendo Para aquilo Que Ele Ainda Há de fazer No nosso Meio E nas E nas Nossas A Tua Mão Direita Está Cheia De Justiça O Monte Sião Se Alegra As Cidades De Judá Exultam Por causa Das Tuas Decisões Justas Louve A Deus Meu Irmão Louve A Deus Porque Ele É um Deus Maravilhoso E grandioso À medida Que você Medita Na Palavra De Deus Isso Precisa Gerar Em você Atitude De Louvor A Deus De Exaltação Ao Nome De Deus De Engrandecimento De Deus Pelo Que Deus É E aí Ele Está Falando De Exaltar O Nome De Deus Eu Não Estou Falando Só De Cantar É Dessa Atitude De Gratidão Que Gera Oração Que Gera Cantar Que Gera Uma Expressão Mais Profunda Do Íntimo Do Ser De Adoração A Deus De Exaltação Ao Nome De Deus E Não Só Mas Também De Proclamação No Verso 10 Ele Diz O Teu Louvor Alcança Os Confins Da Terra Proclamação Do Nome De Deus Até Os Confins Da Terra Todo Mundo Precisa Saber Da Maravilha E Da Majestade De Deus Certeza Que É O Que Você Faz Quando Você Descobre Algo Legal Quando Você Descobriu Que I Ter Uma Live Do Cantor Que Você Gosta Você Compartilhou No Seu Story Você Compartilhou Com Seus Amigos Que Era Para Todo Mundo Estar Lá Quando Você Ganha Um Presente Legal Você Quer Que Todo Mundo Veja Que Todo Mundo Saiba Que Você Ganhou Quando Nós Achamos Algo Que É Precioso Para Nós E Que Nós Entendemos Que É Útil Aos Outros Que É Bom Para Que Os Outros Tenham Também A Gente Divulga Isso Deve Ser Assim Com Deus O Entendimento E A Meditação Na Palavra De Deus Naquilo Que Deus É Precisa Gerar Nós Atitude De Louvor A Deus Atitude De Engrandecimento A Deus E Precisa Gerar Proclamação Porque Um Mundo De Gente Não Sabe Disso Um Mundo De Gente Precisa Conhecer A Deus Precisa Saber Quem É Deus E Que A Mão Direita Dele Age Com Força Com Justiça E Aí O Salmista Apresenta No Verso 11 Que O Monte Sião Se Alegra As Cidades De Judá Exultam Por Causa Das Tuas Decisões Justas Ou Por Causa Da Tua Justiça Provavelmente Fazendo Uma Alusão Ao Provérbio 29 Verso 2 Que Diz Quando os Justos Governam O Povo Se Alegra Mas Quando o Ímpio Domina O Povo Gêmeo Nem Preciso Dizer Que Nós Sabemos Isso Mas Esse Rei É Um Rei Que Domina Que Governa Com Justiça E Por Isso O Povo Se Alegra E Como Expressão De Alegria Esse Povo Adora E Exulta O Nome Do Todo Poderoso Deus Você Pode Dar Glória A Deus Aí Na Sua Casa Glória A Deus Glórias Ao Nome Desse Deus Maravilhoso Que Cuida De Sião Que É Maravilhoso Que É Maravilhoso Nos Protege Que Luta As Nossas Batalhas No Qual Nós Temos Meditado E Nosso Coração Tem Fortalecido Nos Feito Nos Alegrar E Exultar Por Quão Maravilhoso Ele É E Saber Disso E Saber Disso Mudará Uma Vida E Um Olhar Transformado Pelo Senhor O Monte Sião Se Alegra As Cidades De Judá Exultam Por Causa Decisões Justas E Aí A 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 Transformar Pela Meditação E Pela Exultação A Deus Percorram Oceão Contornando A Contem As Suas Torres Observem Bem As Suas Muralhas Examinem As Suas Cidadelas Para Que Vocês Falem A Próxima Geração Que Este Deus É O Nosso Deus Para Todo Sempre Ele Será O Nosso Guia Até O Fim Aí o Salmista Volta O Seu Olhar Para A Cidade Ele Volta O Olhar Para Suas Torres E Mostra Aos Moradores De Sião Que A Força Dessa Cidade Não Está Nas Suas Torres Ele Diz Olha Agora Depois De Você Compreender Que Precisa Adorar A Deus Pelo Que Ele É De Entender Que Ele É A Sua Proteção E De Entender Que Você Precisa Meditar Na Sua Palavra E Engrandecer O Seu Nome Aí Você Vai Conseguir Olhar Para Cidade Com Um Olhar Transformado A Partir Desse Momento Você Vai Ter Uma Visão Transformada Sobre Quem Deus É Sobre Como Ele Age Na Cidade Sobre Como As Suas Forças São Limitadas As Suas Torres Os Seus Muros Todos Eles São Limitados E Aí Você Não Coloca A Sua Confiança E A Sua Esperança Na Sua Capacidade Olha Para Cidade Para Os Recursos Que Você Tem Com Entendimento Certo Com Uma Visão Transformada A Visão De Quem Entende A A Ação De Deus Ao Seu Redor A A A A A De Quem Entende A A A De Deus No Mundo Que Entende Que Precisa Do Senhor Que Carece Do Senhor E Que Entende Também Que Esse Senhor Precisa Ser Ensinado A Seus Filhos A Futura Geração Observem Bem As Suas Muradas Examinem As Suas Cidadelas Para Que Vocês Falem A Próxima Geração Falar O Que A Próxima Geração O Que Nós Vamos Dizer Lá Em Casa Já Dizia Aquele Comentar Esportivo O Que Nós Temos Comentado No Nosso Lar Na Nossa Casa Será Que Nós Temos Exaltado A Grandeza De Deus Nós Temos Ressaltado As Nossos Recursos Os Nossos Filhos Precisam Ser Ensinados Os Nossos Jovens Os Nossos Adolescentes Precisam Ser Ensinados Da Grandeza De Deus Daquilo Que Deus Faz E Eles Precisam Ser Ensinados A Olhar A Vida Com Olhar De Quem Tem A Mente Transformada Pela Meditação E Adoração A Deus Como Você Tem Vivido Isso Só Então Nós Podemos Reconhecer Que Este Deus É O Nosso Deus Nosso Meu E Seu Pessoal Para Todo Sempre Ele Será O Nosso Guia Até O Fim E Aí Quando Ele Fala Sobre Guia Ele Está Falando Como Pastor Nosso Rei Pastor Aquele Que Em nada Nos Faltará Ele É O Nosso Pastor Ele É A Grandeza De Sião Ele É O Deus Todo Poderoso Que Rege A Minha E A Sua Vida Que Conduz A Minha E Sua Vida Que Nos Dá O Alimento Necessário É Aquele Pastor Que Nós Conhecemos A Voz E Que Ele Conhece Também A Nossa Voz Que O Senhor Abençoe A Sua Vida Meu Amado E Que Mesmo Nesses Momentos De Dificuldade Mesmo Nesses Momentos De Ansiedade Nós Possamos Confiar Na Força Daquele Que É A Glória De Sião Na Força Daquele Que É A Glória Do Israel Celestial Santo E Separado Por Deus E Para Deus Que A Nossa Confiança Esteja No Senhor Mesmo Em Meio Ao Caos E As Crises Vamos Orar Agradecendo A Deus Pela Mensagem Dessa Manhã Senhor Deus Maravilhoso Deus Excelso Soberano Supremo Dono De Todas As Coisas Criador De Todas As Coisas Sustentador De Todas As Coisas Nós Nos Apresentamos Humildemente Diante Do Senhor Pedindo A Tua Orientação O Teu Cuidado E Certos Pai De Que O Senhor Que É Digno De Toda Honra De Toda Glória De Todo Louvor Tem Sida Nossa Proteção Que Nós Possamos A cada Dia Reconhecer Que O Senhor Vai A Nossa Frente E Que O Senhor Realmente Seja Pai O Nosso Orientador Nosso Guia Nosso Pastor Que Nós Possamos Fazer Isso Por Meio De Uma Vida Diária De Encontro Com o Senhor De Meditação Na Tua Palavra E De Reconhecimento De Quem O Senhor É Nas Nossas Vidas Nos Abençoa Nos Livra Nos Guarda De Todo Mal Nos Dá Um Restante De Dia Guiado Por Ti E Que A Tua Palavra Seja Orientadora Dos Agradecemos A Deus A Sua Permanência Conosco Nesse Culto Da Manhã Que A Palavra De Deus Através Do Pastor Yuri Tenha Falada Ao Seu Coração Confie No Senhor Nos Momentos Mais Difíceis Confie No Senhor Confie Naquele Que É O Deus De Isaac De Jacó De Abraão O Deus De Jerusalém O Deus De Sião Confie No Senhor A Noite Esperamos Você Aqui A 19 Hores Deus Abençoe Você E Tenha um Dia Na Presença Do Senhor